Uma empresa que seus gerentes, seus diretores, seus donos estejam envolvidos com questões operacionais, está faltando gente lá em cima. E é por isso que a empresa quebra. E é por isso que ela desaparece. Porque seus gerentes estão guardando documentos, seus gerentes estão levando e trazendo alguma coisa, seus gerentes estão resolvendo probleminhas de errinhos, de retrabalho, porque a sua equipe operacional ainda não tem rotina de trabalho, ainda não tem padrão de trabalho. Então, pessoal, para a gente encerrar essa aula, por quê? Porque algumas empresas, mesmo tendo dinheiro e mesmo tendo mercado, elas desaparecem ou elas têm uma extrema dificuldade em conseguir sobreviver no mercado. Porque seus gerentes são ruins.